Música Olá, boa noite. Estas são as principais notícias de hoje. Terceira edição do Festival Gourmet e Cultural é apresentada oficialmente para empresários, patrocinadores e parceiros. A animação do evento tem lançamento de livro do verginhense Mike Moraes. Obra conta histórias de viagens do autor. Como o próprio nome diz, o Festival Gourmet e Cultural de Verginha também oferece uma programação que destaca diferentes vertentes da cultura em nosso município. Na literatura, por exemplo, abre espaço para novos autores, como o verginhense Mike Moraes. Depois de viajar por 54 países, ele reuniu algumas das principais passagens da vida de viajante em um livro que será lançado esta semana. Quem nunca sonhou em largar tudo, colocar a mochila nas costas e sair pelo mundo afora? E foi justamente o que fez este mineiro de verginha, o Mike. Mochileiro por opção, decidiu desafiar os próprios medos e o destino. Se jogou nos braços do mundo, a partir de uma viagem ao Alasca. É um pouquinho da minha vida aqui no Alasca. Mostrar para vocês como é caminhar por esses lados de cá. Eu saí daqui de Verginha para ir morar no Alasca, onde eu fiquei dois anos a primeira vez que eu fui. E lá no Alasca eu trabalhava, juntava dinheiro e viajava boa parte dos Estados Unidos. Depois desses dois anos eu me mudei para a Europa, onde eu continuei trabalhando também. Trabalhava de garçom, lavador de pratos, entregador de jornal. Esse tipo de trabalho são os trabalhos que eu conseguia lá, que são os subempregos. Os trabalhos que os moradores locais desses países geralmente não querem fazer. E os estrangeiros fazem. É o segundo serviço que eu pego, o segundo serviço grande de pintura aqui. Está rendendo uma graninha legal. Está ajudando a me manter na estrada. Isso aí, isso é o que importa. Experimentar é a palavra de ordem. Calor, frio, paisagens de tirar o fôlego e os sabores exóticos estão no pacote das viagens. Comer carne de cachorro foi um desafio e tanto. Eu estava na Coreia do Sul, em Seul. Foi visitar um amigo que morou comigo, um coreano, um amigo meu, que morou comigo na Irlanda. E ele, como parte da cultura asiática, da cultura coreana, me levou para um restaurante onde eram servidos carne de cachorro. E é um cachorro que eu não lembro a raça agora, me fugiu o nome. Mas eles têm fazendas de criação desses cachorros lá. Então, existem fazendas que criam esse tipo de cachorro só para o abate. E nesse restaurante era servido somente esse tipo de carne. Mike segue viagem com duas mochilas. Uma levando equipamentos de fotografia e vídeo e outra roupas e pertences pessoais. Com a proposta de autoconhecimento e sair da zona de conforto, Mike, em cerca de oito anos, conheceu 54 países. E essa história está narrada aqui nesse livro. Uma história que mostra a trajetória durante esses países e o conhecimento de si mesmo e também de o mundo e de pessoas que estão ao redor. Dividido em três capítulos, em 256 páginas, Viajar Eu Preciso é um livro que reúne as percepções de um mochileiro apaixonado por aventuras. A intenção principal do livro é mostrar que nós não precisamos ser ricos para viajar o mundo. Que é essa ideia que muita gente tem. Claro que aqui no livro eu não falo que o meu estilo de viajar é o estilo certo, que você deve viajar desse jeito. Foi o estilo que eu me adaptei, que é o estilo mochileiro, o estilo perrengue. O mochileiro é aquela pessoa que economiza o máximo para se manter mais tempo na estrada. E através de tanta coisa interessante, tanta coisa inusitada, tanta experiência marcante, eu achava um pouco de egoísmo guardar isso tudo para mim. Então a intenção foi colocar tudo isso no livro para motivar as pessoas e mostrar que o mundo é muito maior do que a nossa simples cultura ocidental. E quem quiser conhecer mais sobre as experiências de Mike Moraes, além do livro, o mochileiro atualiza informações sobre as viagens através da internet. Os endereços são esses que aparecem na tela da sua TV. Jornal Cidade termina agora. Muito obrigado pela companhia. A gente volta amanhã às 18 horas e 50 minutos. Para você, uma boa noite e um forte abraço.